Quando eu ando pelas ruas e eu falo com as pessoas, o sentimento que me passam é de que eu cumpri o meu papel como prefeita de Boa Vista. Agora é a hora de Roraima. É uma vergonha nós sermos uma das melhores capitais e ao mesmo tempo o pior estado do país. E eu vou me incomodar com tudo que ainda não estiver funcionando e vou querer melhorar tudo aquilo que já funciona. Nós temos tudo o que precisamos para crescer, para gerar mais empregos, para ter um estado mais bem desenvolvido. Nós vamos dar vitória e transformar o nosso estado num dos melhores do Brasil. É isso! É isso! É isso! É isso!